Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um convite para vocês. Quinta-feira agora, até domingo, vai estar acontecendo a segunda maratona de Páscoa, maratona literária de Páscoa, aqui do canal. Eu criei e vou colocar o horário de início. Eu acho que vai ser meio-dia, meio-dia, uma hora, e o horário do final, que vai acontecer no domingo, se bem que domingo é um dia feito para comer chocolate, mas tudo bem. Então deve ser quinta, meio-dia, uma hora da tarde que vai começar, porque na quinta de manhã eu tenho umas coisas para fazer. Então é isso, né? Ou não. Agora, vai ter hashtag, tá? Vai aparecer aqui, magicamente, a hashtag. Esse vídeo está sendo feito correndo, se vocês estão percebendo, porque eu estou sem tempo para nada, minha cabeça está a mil. Então eu espero que esse vídeo saia na quarta-feira, duas horas da tarde, ou até às cinco, pelo menos, para que dê tempo de vocês verem. E agora eu vou mostrar a minha GBR. Eu quero começar a ler, porque é a pessoa que é muito comprometida com a causa, né? Eu não comecei a ler, então, O Ladrão de Raios, do Rick Riordan. E eu quero começar a ler e ver se eu consigo bater a nossa meta da primeira quinzena, que é ler os onze primeiros capítulos. Eu quero continuar a ler, porque eu não terminei, eu não tenho vergonha na cara de ler o chamado do Cuco do Robert Galbert, ou de G-Rolling, como vocês preferirem. Esse livro está muito bom, mas eu ando não lendo muito. Agora eu quero voltar com tudo, mesmo mês de abril aí, está sendo... Agora começou a ser um mês bom. Então, o chamado do Cuco. E outra coisa que eu quero ler é continuar a ler tudo que sei de poeira, gente. A Turma da Mônica Jovem, né? A série 2. Estou aqui com a minha edição número 2. Eu já tenho a 3, eu não sei onde ela está, está ali nas minhas bagunças. Então, quero ler o Turma da Mônica Jovem, número 2 e 3. Talvez eu tenha o 4, mas eu não sei se eu vou ler, nem se eu vou contar. Então, é isso que eu quero ler. Eu espero que vocês participem. Eu vou colocar aqui, de novo, né, o horário de início e o final da maratona. A hashtag que nós vamos estar usando lá no Twitter, que agora eu voltei a usar o Twitter. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês participem. Uma boa Páscoa para todo mundo. E quinta-feira ou sexta vai ter vídeo que era para ter saído no domingo, mas não saiu. Então, é isso. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.